Entenda que o seu temor a Deus vai salvar a sua casa O seu temor a Deus vai livrar seus filhos O seu temor a Deus vai livrar o seu casamento Nós estamos numa agenda podre Tá difícil ligar a televisão, tá difícil acessar a internet Tem uma agenda, tem uma pressão, tem uma opressão Mas saiba, aquele que tem te guardado tá dizendo Entra na arca, entra naquilo que eu tenho pra você Eu vou salvar a sua casa O seu temor a Deus salva até quem nem sabe o que tá acontecendo O que tá acontecendo, vem comigo Só vem, meu pai era assim, meus avós eram assim Meus tios são assim Não, mas a minha casa é diferente, a minha casa tem a marca do cordeiro A minha casa tem o sangue do cordeiro A minha casa tá marcada por algo diferente Casa dos meus sonhos Eu acesso a bênção pra minha família inteira Eu quero a glória de Deus dentro da minha casa Eu quero o teu poder dentro da minha casa Eu quero viver a casa dos meus sonhos Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os de sua casa Eu quero a glória de Deus Eu quero a glória de Deus